Eita porra do caralho, bora com o conteúdo, filha da puta Eles vão ver você, volte daí Frenco atirador, o topo da torre Perdeu Pá Cacete, esses caras tem mordelos Tô vendo Oi Eita porra do caralho Soltou Mais um já foi Tinha que pegar um atirador Fala Jonathan E aí mano Errou Ah mentira que eu errei E aí filho Entendeu Tinha que vocês te ver Esse filme aí depois E aí E aí E aí E aí Pula mano É só que ele pula A gente não tem até que esse cara passou pra lá Eu mesmo consegui pagar o negócio Ah, mano, cara, você vai ler o bagulho, mano? Isso aí, bora Aí, tipo Achei de dica aqui Vou mandar um drone aqui O drone tá no céu Não fiz nada Caraca, velho Lascando aí, mano Droga, mano Aqui é outro cara junto, velho O deterente dele está tentando fugir Achei de dica Achei de dica Achei de dica Achei de dica Vamos encerrando Quem mata Dispare Achei de dica Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Uhul, mano, hein? Bom trabalho. Os rebeldes vão ficar felizes pra caralho em pôr as mãos nessa carga. Vamos embora. Avisamos eles onde encontrar o avião depois.